O desafio de hoje é extremamente difícil. Nós vamos tentar passar a noite em um circo mal-assombrado, sem sermos vistos por ninguém. Existe uma lenda que diz que nesse circo tem um palhaço assustador. E esse palhaço não gosta de ser incomodado durante a noite. Então o nosso objetivo, além de passar a noite aqui no circo, é também pelo menos tirar uma foto do palhaço assustador. Não evitam isso em nenhum circo. Nós combinamos com o dono do circo e ele autorizou. Porém, nenhum funcionário do circo sabe da nossa missão. E esse daqui é o circo que nós vamos passar a noite! Galera, vocês estão preparadas para essa missão? Ai, mais ou menos, né? Porque aqui tem um palhaço assustador. Pois é, mas hoje a gente vai descobrir se essa lenda é verdade ou se é mito, né? Passar de balada, né? Não tenha medo de nada. Elisa, eu admiro a sua coragem, então pode ir na frente. Mas toma cuidado! Não é só porque você tem coragem que você tem que entrar de qualquer jeito. Você esqueceu que ninguém pode ver a gente? Ah, esqueci no meu cabeça que os funcionários não sabem. Vamos lá para o circo, um, três, dois, um, um, vamos! Vai, corre, corre, corre! Ufa! Espera, meninas! Parece que eu vi alguém ali. Tem duas pessoas ali. Verdade! Perto do ônibus tem duas pessoas. Meninas, nós precisamos ser muito rápidos. Corre para dentro do circo! Corre antes que alguém nos veja! Corre, Lice! Nossa, olha só o tamanho desse circo! Que irado! Gente, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir entrar num circo completamente vazio. Isso significa... Que o circo é nosso! Ele é todo nosso! Mas uma coisa, está tudo escuro. A gente não pode explorar o circo com tudo escuro. A gente precisa acender a luz. É, Sofia, você tem razão. Mas esse circo é simplesmente gigante. Como que a gente vai descobrir aonde está o interruptor das luzes? Já sei, papai. A Sofia procura para um lado, eu para o outro, e você para o outro. Pode ser? Tá combinado. Então, boa sorte. Vamos procurar o interruptor, galera. Eu tenho medo de escuro. E eu vou... Pra lá. Vamos procurar por aqui. Olha, gente. Eu descobri que no circo tem uma sala sacrata. Galera, está muito difícil achar o interruptor desse circo. Mas peraí. Tem uma luz atrás dessa cortina. Eu vou ver o que tem lá. Olha só, aqui tem uma cortina. Aqui tem outra. Aqui tem até um bobolê gigante. Eu acho que esse bar de moto aqui é do motoqueiro. Hum, do Globo da Morte. Ai, está muito pesado. Vou deixar aqui. Daqui a pouco, eles pegam. Oxi, quebrou. O problema não é meu. Olha só, aqui tem um baú. Será o que tem aqui dentro? Será que o palhaço assassino mora aqui dentro? Deixa eu tentar blick. É duro demais. O problema não é meu. Olha só. Tem uma sala secreta. Tem as motinhas do Globo da Morte. E também o Globo da Morte. Mas eu vou entrar porque eu tenho muito medo. Galera, deixe aqui nos comentários qual é a sua atração no circo preferida. A minha é o Globo da Morte. Já tem meia hora que eu estou procurando interruptor por esse circo. Mas a cada minuto que passa, eu fico com mais medo. Esse circo está muito escuro e está sombrio. Galera, quer saber? Eu vou entrar sul porque eu não vou vir aqui no circo e perder a oportunidade de entrar no Globo da Morte. Então vem comigo. O Globo da Morte é gigante. E lá de fora não parece que é tão grande assim. Ai, eu estou ficando como... Ai, que susto! Ai, nossa. Ai, meu coração está disparado. Já que eu não tenho coragem de subir na moto, eu vou me divertir sem a moto. Na verdade, virar a moto. É muito divertido. Eu esqueci de um detalhe. Prontinho. Agora sim. Ainda bem que não era o palhaço assassino. Quer saber? Eu tive uma grande ideia. Enquanto a Sofia e a Alice procuram interruptor, eu vou me esconder aqui junto com esse palhacinho. Ouvei, Fedor, sai daqui. Tá bom. Desculpa te incomodar. Ele mandou eu sair de lá. Olha só o que eu acabei de encontrar. Uma escada. Eu vou subir aqui. Vou ver se o interruptor está aqui. Eu acho que eu encontrei. Galera, olha só. Aqui tem um microfone. Deve ser para o locutor anunciar as atrações. Isso. Isso. Ai. Pronto. Pronto. Eu vou ficar aqui embaixo. Tomara que a Sofia e a Alice consigam encontrar esse interruptor rápido. E aqui tem um painel cheio de chave. Mas tem um problema. Tem vários botões. E eu não sei qual delas que acende a luz. Ai. Será que eu devo arriscar? Eu acho que sim. Duni, duni, tem salame, mingue, o sorvete colorido foi escolhido você. As luzes acenderam. Olha só o tamanho desse circo. Nossa, Sofia. Que bom que você conseguiu acender a luz. E conseguiu acender a luz. Que beleza. Yes. Eu estava procurando o interruptor aqui debaixo. Você achava mesmo que ele estaria aí embaixo? Nunca se sabe, né, Sofia? E agora o circo é no azul. Uou. Agora que o circo está todo iluminado, nós podemos ver que ele é todo colorido. Como vocês sabem, eu amo as cores. Deixem aqui nos comentários qual a sua cor preferida. A minha é roxa. Papai, vamos ver o que tem aqui debaixo. Um bichinho está aqui. Olha, muito grande. Parece que aqui é uma roda de caminhão. É a primeira vez que eu vejo um circo debaixo do palco. É muito legal. Que bom que as meninas conseguiram ligar o interruptor desse circo. Porque ele é simplesmente fantástico. Ele é lindo. Fera, eu acabei de encontrar umas batatinhas que der... O que é isso? Não é comente não, né, pai? É. Eu? Eu ia sim. Eu estou com fome. Mas acabou. E ela estava muito suja. Tá bom. Eu não vou mais comer essa batata, não. E vamos continuar explorando o circo. Olha só o que eu acabei de encontrar. Um pula-pula. Vamos brincar? Vamos, Sofia. Eu amo pular. É muito divertido. Ei, meninas. O que vocês estão fazendo aí? A gente está brincando. Vem brincar de isso com a gente. Você esqueceu que a gente não pode ser visto por ninguém, Sofia. Desce logo daí, Liz. Antes que alguém nos veja, você não pode fazer barulho. Eu esqueci. É, pai. Mas ninguém viu a gente. Ninguém viu a gente, mas foi por sorte, tá? Então vamos continuar explorando o circo sem que ninguém nos veja. O que vocês acham da gente subir no palco? Boa ideia, pai. Vamos lá. Foi, gente. O circo é nosso. Olha só. O mais interessante é que daqui de cima dá pra ver todo mundo. Que isso? Ai, as luzes. Ai, o palhaço é o casino. Ai, o que é que é que é que é que é que é. Gente, corre. Desce, desce, Liz. Ai, gente, o palhaço. Ai, gente, corre. A gente precisa se esconder. Vamos esconder aqui debaixo, Sofia. Ai, eu estou com muito medo. Aqui debaixo. Corre. Ai, gente. Vocês ouviram aquilo? Eu ouvi, pai, eu tô com muito medo E se a casa dele foi aqui embaixo, mano Se é aqui embaixo, eu não sei Eu sei que ele apareceu e deu uma gargalhada terrível Eu tô todo arrepiado de medo, olha aqui Pai, a lenda disse que o palhaço não gosta de ser incomodado por ninguém Ainda mais à noite E o problema é que agora as luzes apagaram Tá tudo escuro e a gente não consegue ver de onde que ele vem Eu tive uma ideia Eu vou fazer o seguinte, vocês duas fiquem aqui Que eu vou ver aonde que o palhaço assassino está Tá bom, pai, mas toma muito cuidado Porque ele é muito perigoso Não se separam por nada, tá? Pode ficar tranquilo, pai Eu tô com muito medo Mas eu preciso descobrir de onde que vem a gargalhada do palhaço assassino Vem aqui, tem algumas luzes Fiscando e acendendo Será que o palhaço é que tá fazendo isso? Eu não sei se passar a noite no circo foi uma boa ideia não, hein Olha só, e aqui, parece que é um prédio abandonado Parece que tem alguém lá naquela janela, gente Eu vou embora daqui Ai, eu preciso voltar onde que as meninas estão Líder, espera aqui que eu vou ver se o papai tá precisando de ajuda Ainda fica aqui, tá bom? Que susto Que susto, pai Eu pensei que fosse o palhaço Pai E eu pensei que você era o palhaço Cadê a Alice? Ué, ela ficou lá de baixo Então vamos botar ela correndo Ali atrás é temer pro Sofia Parece que eu vi alguma coisa na janela Fiquei com muito medo Eu tô atrapiada, pai Não fala isso, não Levanta aí pra Alice Cadê a Alice? Ela não tá aqui, mas eu deixei ela aqui Você tá de brincadeira, Sofia Para com isso, cadê a Alice? Pai, eu falei pra ela ficar quietinha aqui Que eu ia ver se você tava precisando de ajuda Sofia, isso não é hora de trollagem Ô, Alice Alice Ah, Sofia Por favor, fala que você tá brincando comigo Papai, eu sou a rainha da trollagem Mas eu não tô te trollando agora Será que o palhaço pegou a Alice? Será? Ah, não Sofia, a gente precisa procurar a Alice rápido É verdade, pai Vamos? Corre Sofia, você tem alguma ideia de onde a gente pode começar a procurar a Alice? Pai, vamos procurar ela fora Tá, corre Pai, quem sabe ela não foi no banheiro Tem dois banheiros ali, ó Vamos lá ver Não se esqueça que ninguém pode ver a gente, Sofia É verdade Pai, eu vou ver se ela tá aqui no banheiro de menina Ai, pai, você viu aquilo? Eu falei assassino Só que você trancou ele aí dentro Isso significa que ele tá preso Agora, a gente precisa saber se a Alice tá aí também É verdade, eu vou abrir de novo Não tem ninguém Como assim? Ele tava aqui dentro agora Ah, não Vai Não 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 Eu tô Eu tô Sentindo Alguém babou Corre, Sofia Socorro Corre Sobre lá, palhaço Sai Corre, Sofia Que palhaço feio Eu tô todo arrepiado Ele tocou bem aqui no meu ombro E ele é gigante Ele é muito assustador Vai segurar que é de Alice Eu tô ficando muito cansado E tô com muito medo Mas a gente não pode parar de procurar Alice Pai, eu tive uma ideia Vamos procurar ela nesse prédio abandonado Isso, porque a gente não pode desistir dela, né? Mas esse prédio abandonado é terrível É muito assustador Sofia, deixa que eu vou na frente Olha só Tem um monte de coisa enferrujada aqui Esse prédio tá todo destruído Olha aqui, Sofia A escuridão Ai Que susto, você ouviu? Quem foi aqui? Não sei Não sei Será? Ai Ai Tem alguém jogando pedra aqui Ai, mas o que é isso? Tá vindo daquela direção Parece que tem uma sombra Ai Será que é Alice Moladona? Vamos lá ver, pai A gente precisa ir lá Eu tô com muito medo E se a gente não achar Alice Moladona? A gente precisa avançar Três Dois Um Corre, Sofia Corre, Sofia Ai Que medo Ai, Sofia O palhaço tá vindo A gente não quer te incomodar A gente só queria passar a noite no circo Vocês vieram logo aqui A gente foi desafiada a passar 24 horas nesse circo, né, Sofia? Por favor, a gente não quer te incomodar Mas você já está incomodando Eu vou contar até três Um Não, espera, espera, espera Mas eu achava que todo palhaço era alegre e gostava de fazer a gente sorrir Eu não gosto de vocês, moradores da mansão da Sofia Mas por quê? Porque a felicidade de vocês me incomoda Ai, então corre, Sofia Ai, ai, ai Corre Vem cá, vem cá, minha filha Você viu? Ele é o mesmo palhaço que invade a sua mansão Ele não gosta da gente porque a sua alegria incomoda ele e Alice Não sei, pai Onde a gente pode procurar ela? Eu ainda não sei, mas parece que o palhaço estava sozinho Realmente, a Alice não estava com ele Então aonde ela está? Ai, Sofia, eu estou muito cansado E com muito medo daquele palhaço Verdade, pai, eu estou com muito medo Ele é muito assustador Mas espera aí Que barulho é esse? Uns estalos Isso Gente, eu estou aqui tomando meu suquinho E minha pipoca O que vocês querem aqui? Você está de brincadeira comigo Enquanto a gente está apavorado com medo do palhaço assassino Isso tem luxo Vocês já sabem Eu não tenho medo de nada Eu estava aqui tranquilinha Tomando meu suco E comendo minha pipoca Enquanto vocês estavam procurando o palhaço Me bateu aquela fome Então eu não pensei duas vezes Eu fui procurar alguma coisa para comer Até que eu dei de cara com uma lixeira Ela tinha uma deliciosa pipoquinha Então eu fiquei ali tranquila Esperando aquele palhaço bobo aparecer E foi isso que aconteceu Alice, mas você não faça mais isso Porque você matou a gente de susto Olha só O palhaço assustou a gente A gente teve que correr o circo inteiro E você está aí comendo pipoca Agora eu acho que já está muito tarde E a gente não pode mais correr risco De alguém encontrar a gente aqui no circo Eu acho que já é hora da gente dormir Eu acho uma boa ideia Porque eu estou com muito sono E muito cansada Depois de ter corrido o circo inteiro Por causa da Alice Mas vamos lá dormir Pai, mas onde a gente vai dormir? Porque está na cadeira É, eu acho uma boa ideia Afinal de contas Essas cadeiras são bem confortáveis Então vamos sentar nela Vamos dormir Para a gente cumprir esse desafio E ir embora logo Ah, é o que? O palhaço Ai, que medo Espera aí Será que eu estou ficando maluco? Vocês não viram o palhaço aqui agora? Eu acho que a gente está tendo É alucinação A gente precisa ir dormir logo Mas eu não vou dormir nessas cadeiras não É melhor a gente pensar em outro lugar Já sei, papai Aqui de baixo Ah não, Liz Eu tenho muito medo Vai que é a casa do palhaço É, Liz Eu acho que aí embaixo também não é uma boa ideia Eu acho melhor a gente dormir sabe aonde? Ali em cima Isso, pai Vamos lá Aqui é um ótimo lugar E é muito confortável Tem até um pouquinho Eu vou cortar um pedaço dessa cortina Para a gente se cobrir E aí, Sofia Claro que não Se você cortar a cortina do circo Eles vão descobrir que a gente esteve aqui E vão brigar com a gente, né? É verdade, pai Então passa essa tesoura para cá Ah, onde já se viu cortar a cortina do circo? O que eu quero é que essa noite passe bem depressa Para a gente acordar Cumprir esse desafio Que barulho foi esse, Sofia? Minha barriga está arrancando Nossa Você deve estar com muita fome, né? E eu tenho uma notícia para te dar O que? Na bolsa eu trouxe algumas comidas Vamos comer? Vamos Isso E nós temos cebolitos M&M Barras de chocolate Mais chocolate Biscoitos Eu não sei se isso aqui é biscoito Ou se isso é bolacha Deixa aí nos comentários Se na sua cidade isso é biscoito Ou é bolacha Na minha é biscoito E eu trouxe também Marshmallows Epa, e você mandou bem Eu vou comer esse daqui E eu vou comer Marshmallow Pim Eu falo com muita fome Marshmallow é bom demais Já pode chamar Para quem é nada do que o chocolate Agora que a gente já está de barguinha cheia Vamos dormir Sofia, Liz Acorda, meninas Ai, eu também estou todo quebrado Mas espera aí Eu acho que a gente conseguiu cumprir o desafio Verdade Já está de dia Olha lá Pai, eu acho melhor a gente sair daqui logo Antes que o palhaço maluco apareça É, Sofia Você tem razão Vamos embora Pai, a gente precisa ir com cuidado Para ninguém ver a gente Tem alguém lá, olha Tem ali, ali Parece que alguém já acordou Está arrumando o circo Gente, a gente precisa ser muito rápido Para ninguém ver a gente Você vai na frente, tá bom? Você vai para lá, ó Corre Corre Corre, 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 corre Isso, galera Nós conseguimos Passar 24 horas no circo Sem ser visto por ninguém Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreva no canal E deixe o like Amo vocês E aí Tchau, tchau.